meu carro tá pegando fogo bicho a você e você bateu aí né virei a broca broca virei a broca virei a broca tá enquanto carrega que eu vou lá pegar um chazinho que tá frio aqui e já volto bora então vamos ver como é que chama aqui peraí eu tô numa corriguinha aqui do modo história modo história tem modo história tem como é que lado mito aqui eu não sei eu não faço essa ideia nós vai aprender junto aqui tá amor ah apareceu vim convidar você eu vou convidar peraí eu tenho corrida tá bom mas depois você entra no convite no sonic vou jogar o sonic agora ah porque que você entrou na corrida aí eu quero jogar também eu queria ver como é que era a corrida é que cara pilantra mano ó tem a garagem pra você tornar os carrinhos ó ó qual que você escolheu o sonic uhum eu gosto desse desse preto e vermelhinho ali ó ó o carrinho dele é da hora tá tô esperando tô esperando tô esperando quem diria eu jogando o sonic no ps4 é mano se tá de graça nós tá jogando quer dizer de graça não porque a plus tá caro pra cacete né mano é de graça não tá esses joguinhos aí não mas tá pagando pra jogar ele boa e agora acho que escolheu também eu não consigo fazer nada aqui ah consigo consigo você colocou nesse primeiro uhum bora no primeiro então ah a gente pode escolher nosso personagem como que faz triângulo ah beleza vou com esse vermelhinho aqui eu achei o carrinho dele mó da hora eu gostei desse aqui tô pronto também ah você colocou o mesmo que eu bora bora um aleatório tá ligado vim diesel bora vamos ver como é que é isso aqui ahahahah ó a pistinha ah não é diferente do carrinho velho ou não ah não mas tá com os bonecos mas tá com os bonecos né é tem os player aí ah sim é da hora tem esse boneco aí ó eu vou por aqui pra ver qual que é qual fita qual fita qual que é a fita tá tem ai ixi bati já mano eu sou muito ruim mano os bonecos me passam tudo velho mas eu também tô assim merda o que aconteceu bati bati eu tô em 11 em 11 11 em 11 11 11 11 em 11 11 e 11 ou 12 ontem lá no cantinho né Como é que eu uso esses poderes? Ah, prender. Ah, bati. Ui. 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 Ah, sai da minha frente. Gostei todo noturno aqui, num bosta aqui, ficou na minha frente, trancando a estrada. Nossa, eu entrei na grama, velho. Na grama não, na areia, mano. E eu fui pra fora do mapa. Você foi pra fora do mapa? Não tô conseguindo acertar ninguém com esses poderzinhos, mano. Ai, tem uma bomba atrás de mim. Que que é isso, mano? Nossa senhora, eu usei um bagulho aqui, louco. Caralho, eu usei um turbo. Caraca, velho, usei um bagulho e cheguei. Exame. Ô, né, você tá em quinto, velho. Sim. É 7. Ó, ó, você tá indo bem, mano. Ah, bota bati. Bati nada, me bate. nossa bagulho a serra me cortou mano a serra me cortou ai caraca nós jogando Sonic mano quem diria eu terminei em sétima corrida o oitavo eu terminei nem foi em sétima eu ganhei um troféu ainda eu terminei em 11 velho ó tinha mais um cara jogando com nós aí ó sim os níveis altão né é que a gente foi corrigido mas você terminou bem você não é sétimo Nossa eu não fiquei nem entre os 10 mano eu fiquei em 11ª eu fiquei entre os 10 ainda na cagada aquela serra me cortou lá velho mas só tem mais dois aqui é o trocar o carrinho também trocar e eu gostei desse aqui o que diria Itamar nós jogamos Sonic velho 5 5 2 1 partiu irmão sou muito ruim velho nesse jogo mano eu não sei tem que usar os poderzinhos cara é no x bora bora será que foi do ride mesmo acho que aí ó e esse é o teu carrinho não deu esse é o meu esse é o meu ali ele ele mostra invertido então o meu é cheio de neãozinho aí ó o teu jacaré é o meu tudo cheio de frescura bora em coco r2 ele ele dá ele ele dá freio de mão em o qual é o r2 r2 eu corro corredores não é l2 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 opa eu bati em alguém aí oxi top top a você aí ó que demais que demais não é você aqui ó é e falou familiar tchau 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 e eu porque que serve essas moedinhas será hein eu não sei eu contato a ponta oi usei um bagulho aqui muito louco mano apareceu a broca a broca oi você tá em quarto mano como é que você consegue ver o quadrado olha para trás oi a minha tira a mano o cara foi metido para passar por mim o cara fez uma mortal aqui no bagulho aqui vem como é que faz é com b eu acho com bola com b então jogando se volta com a bolsa a bola não tem uma broca se virou a broca é Nossa, eu tô em 11, mano. O famoso eu desce por um primeiro. Nossa, eu apertei. Eu apertei triângulo e meu carro ficou pegando fogo, bicho. Deixa eu ver se é o B. Olha, eu não consigo fazer aqueles mortais ali, mano. Ih, eu virei a broca. Nossa, eu cheguei atrás de C, ó. Quase da broca. Ai, caralho, mano. Até que esse joguinho é legal. É, massa jogar online assim com os amigos. Pô, faltou o Vini aqui, o N, Marina. Imagina todos nós jogando esse joguinho, velho. Que da hora. Vou trocar carro de carrinho. Vou trocar de carrinho. Bora trocar. Acho que eu vou pegar a menininha agora. Eu gostei desse carrinho da Pollic. Deixa eu ver qual que eu vou pegar. Vou pegar essa menininha aqui. Não tô bom no inglês. Ixi. Olha o meu carrinho Olha o meu carrinho é esse O mesmo doido Não, eu tô com o rosinha agora É parecido com o teu, eu acho Vai atrás desses avó que é do nosso time Ele é do nosso time? É Nossa, na rodada passada eu tava tentando matar ele Olha, fiquei invisível A Kit, virei a Kit Olha você aqui Pegando o vácuo, pegando o vácuo Ó Ó Ah, mano Ah, vem o bambadeiro Ó Que isso Tá parecendo um monte de nota de... um nota aqui, velho De música Nota musical Pra você também? Tá lá também Ih, eu virei a broca Broca, broca, broca Pega a broca, pega a broca Ó, a broca passa um monte, velho Ah, que isso Ah, que isso Ah, você aqui Meu carro tá pegando fogo, bicho Ah, você Ih, você bateu aí, né Virei a broca Virei a broca, broca Virei a broca, broca Você me passou na finaleira Você me passou na finaleira Você não viu? Eu vi Um carrinho me rodou, mano Ah, depois você vai pegando as manhã Massa o joguinho, velho Ahn Trocar, vou trocar o carrinho Trocar o carrinho Qual você vai pegar? Qual você vai pegar? Ah, vou pegar esse aqui Esse aqui tá invocado, mano Esse aqui é o Sonic do mal Gostei dessa do fogo aqui Eita, mano Nós veio achando que nós iamos jogar um Resident Evil Nós veio parar no Sonic Tô jogando o Sonic Daqui a pouco Tô tomando o Minecraft, tá ligado, velho Daqui a pouco nós estaríamos fazendo casinha no Minecraft Da hora essa fase, né Tá em 70 Você tá com a menininha de novo? Não, eu troquei de menininha agora Ah, trocou? Bora Meu Sonic é invocado, ó Tá legal essa fase Poxa, você bateu aí? Pressão minha Bati Bati Ai, eu caí na loma Na loma, no fogo Ah, caiu na lava Caiu na lava? Também, velho Ah, caiu pra fora do mapa É, eu só não tô ligado aonde que eu vejo os poderzinhos que eu tenho, tá ligado? É lá no quadradinho Eu só tô clicando aqui e fazendo os poder, mano Qual é o quadradinho? Lá de cima Já era, o bicho vai me pegar Não pegou Ah, cadê a broca, mano? Quero usar a broca Nossa, eu fui olhar pra trás e... Nossa, o bicho quase me pegou Ih, ele me macetou, mano O bicho macetou, mano Que louco, velho Eita, Marlon Espera aí, pra ficar bonito Espera aí, que eu tô no pódio Espera aí, que eu tô no pódio Espera aí, pra ficar bonito no vídeo Não, eu caí Ah, cara Ixi, que que é isso, velho? Tá acontecendo pra você também? Uhum A baladinha? Da baladinha não, tava acontecendo outro bagulho Ah, me tiraram Eu fui pra décimo primeiro Tava no pódio Vai, mano, eu quero usar os poderes, mano Ah, mano, eu usei poderes, o eu mesmo, cara Não dá a impressão que os carrinhos dos caras é mais rápido que o nosso, velho? Sim, é porque eles jogaram a história pra formar o carrinho Ah, mas eu não vou jogar pau no cu da história, tá ligado? Pau no cu da história Ah, olha só o que eu aprendi O que você aprendeu? E se a gente pegar, a gente ganha medalhinha ali A gente fica mais no pódio também pra pegar medalhinha, entendeu? Pegar moedinha Ah, é? Ai, bosta Aham Não Não Eu achei essa fase maneirinha aqui Não Tão maneirinha Maneirinha, mas não tão maneirinha Ah, não tem a broca nessa fase, velho? O carro tá pegando fogo Terminei em... quinto Terminei em sétimo Tchau 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 Tchau